No Baralho da Vida Encontrei minha dama Na linguagem da estrada Mulher que se ama Corra menos rapaz Que é pra vê-la bem mais Se amar é pecado Eu não tenho perdão Pois só faço o que manda o meu coração Como diz a legenda Do meu caminhar Pelas curvas do caminho Vou com a dama na cabeça Sei que eu não vou sozinho Minha ausência ela desforra Ouvindo rock Mas na falta do seu corpo Só me resta ler os para-choques Tão longe dela Pensando nela Ouvindo rock Nos pedágios do caminho Fiz caminhoneiro Pé e pé na tábua Deus é brasileiro Pé e pé na tábua 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 O mundo inteiro O mundo inteiro não vale o meu lar Viver sem amor É viver no jardim sem flor O mundo inteiro não vale o meu lar O mundo inteiro não vale o meu lar Viver sem amor O mundo inteiro não vale o meu lar